Nunca esquecendo esse ano aí de 2012, certo? Hip Hop Fortunati juntos aí, vote 12. Competência, honestidade, um coração de ouro e pelo amor que ele tem por Porto Alegre, eu sou Fortunati. Comigo não tem denheco, denheco. Eu tô apoiando o Fortunati, o povo de Porto Alegre precisa estar com o Fortunati pra coisa melhorar, pra coisa ficar tranquila, até debaixo de mau tempo. Sou Fortunati e não deixo, hein? Eu e tu que amamos a nossa cidade, tu e eu um grande amor assim de verdade. A nossa casa do Hip Hop que hoje não é uma promessa e sim uma atitude concreta, né? O Fortunati. Melhorou vai melhorar, Hip Hop agradece, Porto Alegre tá no ar.